Entendi, o que é um pinto pequeno? Um pinto pequeno é um cinarzinho, né? Não, mas é o que? Mostre com a mão. Mostre com a mão, é um amendoim. Ah, não, não existe isso aí. Isso, claro, é sério. Isso é micropênis, isso é micropênis. Eu não sei que nome se dá, mas que é verdade, é. Mas é o que? Um amendoim? Um croquete. Ah, eu sei que a piróscica dele era bem pequena, viu? Mas duro? Pinto duro ou pinto normal? Não, até que era durinho, dava pra pegar, pra sentir, assim, até que era durinho. Mas era amigo, pegava com a ponta do dedo, com a pontinha do dedo dava pra pegar. Mas você falou pra ele, não, você falou o Miguel. Não, em momento algum, não, eu fingi o maior prazer. Agora nem vai te avisar, vai. Fingi o maior prazer, mas eu me mordia, eu me mordia. Eu queria que ele fosse embora, que ele fosse embora, que ele fosse embora. Não, eu não vou embora, amanhã de manhã eu vou. Aí amanheceu o dia, ele pegou o carro, foi embora, ainda levantei, fui gentil, eu fiz café pra ele, mas eu não via a hora de ele ir embora. Oi, gente, eu... Mas pinto grande não machuca a mulher? Existe essa lenda? Não, mas não... Eu tô perguntando pra ela, prima. Mas é claro, não tão grande, porque eu fui casada, eu tenho experiência, eu fui casada por 25 anos, e o meu marido tinha um muito grande. Eita, machucava, 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 né? Então, acho que tem que ser o tamanho ideal, de 18 a 20 centímetros. De 18 a 20 é o tamanho ideal. Você tá vendo como é difícil agradar a mulher? Não, pequeno não serve. Não é difícil agradar a mulher, mas é que tem que ter alguma coisa pra fazer, né? Não, tem que ser de 18 a 20, se tiver fora do padrão, não vai agradar. Não, vai. Mas eles não dizem que tamanho não é documento, o que importa é saber usar? É uma mentira isso? Eu acredito que sim, tamanho é documento sim. É claro que é. Imagina, eu passei por essa experiência com um sem tamanho e não aconteceu nada, não rolou nada. Como que tamanho não é documento? É sim.